E aí pessoal, AdoroSuzukiTênisCerto.com Hoje tem unboxing do New Balance RC 1400 V4 Então vamos lá pessoal New Balance RC 1400 V4 no tamanho 9,5 nos Estados Unidos, 41 no Brasil Muita gente me pede para fazer unboxing de tênis de competição da New Balance E chegou a hora deles né Essa demora acontece por um motivo É bem difícil encontrar os modelos de competição da New Balance É possível encontrar no site da New Balance E agora alguns modelos estão sendo vendidos na Netshoes Então como a distribuição da New Balance não é muito boa Eu prefiro deixar um pouquinho de lado Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de comprar esses tênis O 1400 V4 ele faz parte da categoria competição Então um tênis aí que você pode usar nas suas provas de 5K, 10K E até meia maratona Tênis super rápido Então um tênis que vai te dar uma resposta muito boa É legal você usar ele naquele dia que você quer bater o seu recorde pessoal na prova né Então um tênis que talvez o conforto não seja a principal característica dele Mas a velocidade com certeza O tipo de pisada desse tênis é neutra E ele tem 10mm de drop Sendo 15mm na frente e 25mm atrás Então pra quem é preocupado aí com o drop do tênis Pode ver que apesar desse tênis ser um tênis pra competição Ele também tem um drop alto Eu já vi alguns caras top assim Que são patrocinados pela New Balance correndo com esse tênis Já vi lá o Fredson Costa Que é o campeão da maratona da Disney Correndo com esse tênis E outros triatletas Então é um tênis aí que o pessoal de Elite também usa nas suas provas Vamos começar dando uma olhada aqui no cabedal O cabedal com mesh sem costuras Um mesh bem fininho né Esse tênis aqui ele tem apenas um reforço aqui na parte da biqueira do tênis E a gente pode ver essas linhas aqui também Reforçando no cabedal A New Balance chama essa estrutura aqui de Phantom Fit Ela é pra deixar uma estrutura aqui melhor Um reforço maior nessa região do cabedal Esse tênis ele tem seis furos e o furo extra O cadarço do tênis é o mesmo usado na linha vazia né A gente pode ver esse cadarço aqui no Rush e no Pace Aqui na parte central da lingueta tem um passador Eles colocaram o nome da New Balance vertical na lingueta Ficou bem interessante, bem diferente A lingueta ela tem pouquíssimo enchimento de espuma Uma lingueta bem fina Ela não é presa no restante do cabedal do tênis Uma coisa curiosa que esse colar aqui Ele tem o tecido bem parecido com o que a gente viu no Vazie Pace V2 Esse tênis aqui também faz parte do Team Elite Uma edição comemorativa dos Jogos Olímpicos Então a palmilha dele tem o desenho lá do calçadão do Rio Eu achei o design do tênis muito bonito Esses traçados aqui dão uma sensação legal de velocidade Então o tênis bem bonito, bem diferente E deve agradar muita gente Tem uma outra cor vermelha desse tênis aqui Que eu já vi algumas fotos lá fora Não sei se chegaram a vender aqui no Brasil Uma cor vermelha com uns traços amarelo e roxo Eu achei que é mais bonita ainda do que essa daqui Essa daqui é legal, mas essa vermelha é sensacional Se alguém conseguir achar essa cor aí Cara, vale muito a pena pra você adicionar aí na sua coleção de tênis de competição Vamos dar uma olhada agora no contraforte do tênis Esse contraforte é bem interessante Ele não tem uma clipagem interna Ele só tem apenas um reforço Um pouquinho mais duro Esse acabamento aqui externo com costuras Ele não chega a ter um clipe interno Então a gente pode ver Eu consigo aqui dobrar o contraforte Nenhuma clipagem Então é uma curiosidade aí que a gente pode ver Que alguns tênis de competição tem a clipagem plástica interna No caso desse tênis da New Balance não tem Logo da New Balance aqui A parte interna é bem similar Não tem muita diferença A forma desses tênis de competição Elas são um pouquinho mais estreitas Do que a gente está acostumado aí nos tênis intermediários Nos tênis de amortecimento Então se você tem um pé aí mais chato Um pé mais largo Talvez você sinta aí nas laterais um pouco de incômodo O tênis é bem mais estreito Mas como eu já falei O tênis de competição não tem como objetivo o conforto É um tênis mais rápido aí pra você descer a lenha na sua prova Vamos dar uma olhada agora na entressola do tênis A entressola utiliza o Heavy Light O mesmo usado também no Pace V2 É uma entressola um pouco mais firme Que dá uma resposta maior Então não é tão macia quanto o Fresh Fon Que é usado aí no Bar K no 1080 Uma entressola mais firme Vamos dar uma olhada agora na flexibilidade do tênis O tênis não é muito flexível Só que nessa região aqui tem uma flexão Mas o restante do tênis é bem mais firme E agora o solado do tênis O solado tem uma área emborrachada até que grande A gente imagina que um tênis aí de competição Vai ter uma redução de borracha Pra deixar o tênis mais leve No caso desse tênis tem uma quantidade até grande O que eu percebo assim Que é um tênis que tem uma boa tração O material aqui ele é bem mais áspero E agora aqui no calcanhar também é uma outra área emborrachada Agora vamos pesar Vamos ver como tá pesando esse tênis de competição Da New Balance Já estou aqui com a nossa amiga Balança O RC 1400 V4 está pesando 212 gramas No tamanho 41 O preço sugerido desse tênis é de R$ 599,90 Os modelos similares são o ASIC Geo Hyperspeed 7 E o Nike Zoom Strip 6 Esse foi o unboxing do New Balance 1400 V4 Se você gostou desse vídeo não se esquece de dar um joinha Isso me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo E se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal Tem vídeo novo quase todos os dias Siga as redes sociais do Tênis Certo Todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu, abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!